Música Então, comecei no Santos dos meus 10 anos, joguei até os 17. Durante esse tempo, frequentei a seleção de bairro do sub-15 ou sub-17. Aí, quando fiz os 18, fui para o Ajax, fiquei durante dois anos lá. E agora, quando eu tive a proposta do Fluminense, não pensei em duas vezes voltar para cá. Espero dar muitas alegrias com essa camisa aqui. Então, eu sou um meia amador, gosto de jogar mais com meia, mas também, quando precisa, já joguei também na ponta esquerda. Minhas características são ter um drible bom, sou um jogador técnico e gosto de dar uns passos bons e fazer gol. Música Pô, as expectativas são as melhores possíveis. Sabemos que o Diniz gosta de jogadores jovens também. Então, quando eu tive a proposta do Fluminense, Fernando Diniz como técnico, não pensei em duas vezes. Já queria vir para cá o mais rápido possível, para vestir essa camisa e estar no campo o mais rápido possível. Música Pô, a experiência foi boa. No começo foi difícil, mas ao passar do tempo fui acostumando e me adaptei bem lá, mas a vontade que eu tinha era de voltar ao Brasil agora e estar perto da família e estar jogando aqui no Brasil. Música A experiência quando vesti a camisa da seleção brasileira pela primeira vez foi os melhores possíveis. Eu já disputei campeonatos também, onde fui artilheiro e melhor jogador. Então, um dia também espero frequentar a seleção brasileira profissional e espero também dar muitas alegrias para o povo brasileiro. Música Pô, as expectativas são as melhores, cara. Estava vendo no YouTube a torcida do Fluminense, pô, sem explicação e espero estar em campo o mais rápido possível. Estar vestindo essa camisa dá muitas alegrias, com certeza, à torcida tricolor. Música 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 Obrigado.